O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. e eles estão devolvando e sendo assim pertencioso, e eu sou um complexo ligado com a triestis. Então, eu vou te dedicar no meio, eu vou te dedicar pelo primeiro que eu vou te dedicar no meio. Então, isso é uma responsabilidade. A gente não estou dizendo que nem eu vou te dedicar que era um tipo de ciência. Então, eu vendo aqui uma donação de Mestre, que a gente vai me dedicar no meio da minha religião, mas que bem a gente tem que me dedicar no meio da que a fidelogia. Tchau. Tchau. Tchau.